Olá pessoal, isto é mais um vídeo do Pedro Soares Eu estou aqui com o meu irmão Luís O vídeo de hoje vai ser, o Pedro vai mostrar as prendas que ele recebeu ontem no aniversário Que foi desta aí, da minha mamãe nova, do meu cunhado e da minha mamãe mais velha A primeira prenda eu vou começar por do meu irmão que está aqui, que foi um Spinner Pop-Eats É um Spinner Espera, é difícil exigirá-te ouvir E um Pop-Eats ao mesmo tempo Como vocês já viram aqui, porque eu sou mal a gravar O primeiro presente da minha mamãe nova foi um Pop-Eats Chaveiro Chaveiro Não sabes o nome da minha chaveiro? A saber sei mas, às vezes engano Que eu vou pôr na minha mochila quando começar a escola ou na minha chave Não sei O presente da minha mamãe mais velha foi esses fones Algumas pessoas que pensam dizem Ah é de BullTube Mas não é Junto com os fones vieram esses fios É igual a um youtuber famoso Igual a um... Prontos O meu são azulija e vermelho O que eu conheço destes fones é do youtuber Rafon Que tem pretos, preto Prontos A caixa daqueles fones ali O que está dentro é o presente Que é... Esta caixa vermelha Parece ser estúpido Muito bonita Parece ser estúpido É o que está dentro Um perfume novo Pronto pessoal este foi o vídeo Luís encerra-te-o Oi pessoal Muito caralho Parte que compras Não é resistente É resistente Mano Pronto Parte as que compras Mas que é possível Se tu estás a segurar Este é a maneira de não partir Não sei Hum? Esta caixa é meu Encerra logo o vídeo antes que faças as neias Ok Tchau Fui